Moradores saíram às pressas embaixo da chuva. A entrada da casa da Silmara fica ao lado do muro que caiu. Eu estava apressando a minha mãe lá com medo de ir na nova chuva agora vir de novo e cai o resto, né? Porque boa parte do nosso piso deslaticar já desabou e a parte onde fica churrasqueira ali também já arrancou boa parte. Então em qualquer momento pode terminar de deslizar o resto. A casa da Neuslene fica em frente ao desabamento. O susto foi imenso porque eu estava ali dentro e eu ouvi, até pensei que fosse uma carreta descendo a rua por ela não ter saída. Só que era o muro. A Ludmila é só preocupação com a estrutura da casa dela. Mostra que o muro de dentro está rachando. Já tinha reclamado com o dono da construtora e uma fita foi colocada na fenda. A minha casa está cheia de rachadura. Eu sinceramente não moro aqui mais não. O desabamento foi na rua João Pessoa, no bairro São Francisco. Continua chovendo forte, por isso nós não vamos chegar até o local do desabamento porque a terra está cedendo a todo momento. Nós estamos no pátio de uma cerealista que fica na parte de baixo de onde as casas foram construídas. Nós não sabemos se teve algum aterramento para que essa obra pudesse ser feita. Mas de acordo com os donos da empresa, essa rede de manilhas já vem dando problema há algum tempo. No mês retrasado, foram duas ocorrências dentro do mês, para eles virem desentupir. Mas a questão é que eu acho que foi um volume de água muito alto e a manilha não suportou. Então ela estourou, no momento em que a gente estava aqui, ela estourou a manilha e derrubou o muro. A Defesa Civil foi chamada para avaliar os riscos. No primeiro momento, iremos isolar e interditar o local onde teve maiores problemas. E já todos os órgãos já foram contactados e irá fazer todos os reparos necessários aqui e recuperação, a fim de mitigar os riscos encontrados. O dono da cerealista quer saber quem vai reparar o prejuízo. A mesma pergunta faz a cinco famílias que inclusive têm crianças. Por sorte, ninguém ficou ferido. Sinceramente, não dá para confiar não. Vive comprometida e a grelha é larga, então ela entra muita sujeira, que eu acho que é o que contribui para o entupimento dessas manilhas.